Com 35 anos de experiência na pesca artesanal, seu Isaías relata a queda na captura de pescado, preocupação que foi acentuada no último mês. Peixe e camarão era de 500, 400 quilos, agora diminuiu mais da metade. A pesca artesanal é a principal atividade econômica do município que tem cerca de 8 mil habitantes. Ela envolve 750 famílias que tem amargado prejuízos. Tanto que muitos barcos estão parados por causa da baixa na produção. O problema, segundo a Secretaria da Pesca, é provocado por barcos de pescaria industrial. De acordo com o órgão, as embarcações têm se aproximado da costa e desrespeitado a faixa de 3 milhas que pertence aos pescadores artesanais. Uma fiscalização foi realizada em agosto e constatou a suspeita. Fotos e vídeos foram feitos para comprovar a prática. O problema não é meu, o problema é da capitania. Se a capitania libera, despacha... Além do avanço, outras irregularidades foram apontadas, como a divergência na documentação e a captura de espécies que não estão contempladas na licença. Hoje o peixe que eles estão pescando aqui em Barra do Sul seria curvina, que é um peixe que eles não podem pescar anchova, bicuda, roubalo. Isso aí hoje está causando um prejuízo muito grande para a nossa região, que já é pequena. A pesca esportiva do município, que é destaque no estado, é outro setor que sente os efeitos. Para conter esses avanços, as fotos e os vídeos registrados durante a fiscalização foram organizados e compõem a denúncia que foi encaminhada à capitania dos portos, Polícia Federal de Joinville e o Ministério Público. Cópias da denúncia também devem ser encaminhadas à Itajaí. Deveremos ir a protocolar uma cópia também na Polícia Federal de Itajaí, porque os barcos vêm de Itajaí navegantes, são todos de lá os barcos que estão invadindo aqui em Barra do Sul. E vamos também entregar lá para o Ministério Público de Itajaí também. Para o Ministério Público de Itajaí.